A gente se entende porque fala a mesma língua Na cama e na vida se completar Pra quem não é inteiro O que a gente sente é verdadeiro Ontem eu disse sim Porque é intenso, é bonito Eu acredito em nós A gente se entende porque fala a mesma língua Na cama e na vida se completar